Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo da TV e da fama. Famosos na web. Com possível fim do Domingo Legal, Eliana e Patrícia Bravanel devem reinar os domingos do SBT. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Volta e meia, o fim do Domingo Legal ganha o destaque na imprensa. Uma vez que há uma movimentação dentro do SBT, que defende a extinção da atração, considerada ultrapassada e sem forçar para fazer frente à Record TV, que vem garantindo a vice-liderança absoluta no horário. Para se ter uma ideia, no último Domingo 29, a atração comandada por Celso Portioli teve vergonhosos 4,2 pontos contra 7,9 pontos da Record TV. Entende-se internamente que o programa não deverá continuar do jeito que está. Se não for extinto, deverá ter apenas uma hora. No entanto, a causa mais provável é que o programa realmente saia do ar. O nome mais cotado para assumir um novo projeto é o de Patrícia Bravanel. No entanto, respeitando a licença maternidade da apresentadora, esse assunto só será tratado em breve. Se assim for confirmado, Celso Portioli sai de cena, dando espaço a Patrícia e Eliana, que devem comandar os domingos do SBT. Se você gostou dessa informação e desse vídeo, deixe agora a sua carimbada de like. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na web, a fama e a TV. A qualquer momento de volta, pra você internauta. Pra você internauta. A qualquer momento de volta, pra você internauta.